Homem, autor de sua conscientização, qual seria o valor do homem criado por Deus para ser feliz por toda a eternidade, caso ele não fosse o autor de sua própria conscientização? Apesar do protesto justificável de que não há mérito nem valor na criatura sofrer para depois ser venturosa, muito pior seria se ela fosse um produto automatizado e elaborado mecanicamente em sério. É a autorrealização, a transformação preliminar, garantia de um futuro venturoso, quando o espírito sentir conscientemente os seus poderes criativos e a possibilidade de plasmar nas formas do mundo toda a intuição superior, como poesia, arte e imaginação sublime. Não importa se o homem, em princípio, confunde as quinquilharias dos mundos físicos transitórios com valores autênticos de sua futura felicidade. O certo é que ele jamais se perderá nos labirintos educativos das vidas materiais, porque o seu destino glorioso é a angelitude e a luz que o guia queima no próprio combustível de sua centelha interna. Sem dúvida, precisa crer e confiar na pedagogia traçada pelo Criador, cujo resumo o ser possui em sua própria intimidade espiritual, na síntese microscópica do reino divino. obra O Evangelho à Luz dos Cosmos, 9ª edição, página 67.